Quando o coração tem a mania De mandar na gente Pouco lhe interessa a agonia Que a pessoa sente Eu, por exemplo, sou um desses infelizes Que nem direito tenho tido de pensar Pois meu coração tem a mania De me governar Eu preciso esquecer a mulher Que me fez tanto mal Tanto mal que me fez E ele insiste em dizer que lhe quer E que eu devo lhe procurar outra vez E por isso vivemos brigando Toda a vida Eu e meu coração Ele dizendo que sim Eu dizendo que não Quando o coração tem a mania De mandar na gente Pouco lhe interessa a agonia Que a pessoa sente Eu, por exemplo, sou um desses infelizes Que nem direito tenho tido de pensar Pois meu coração tem a mania De me governar Que nem direito tenho tido de pensar Eu, por exemplo, sou um dos infelizes Que nem direito tido de pensar Que nem direito tido de pensar